Hoje vamos abordar acerca dos benefícios da vigilância. A vigilância, desde que o homem veio a ser homem, desde que o mundo veio a existir, sempre esteve presente no meio em que o homem esteve inserido. Quer dizer que a vigilância, o sinal de estar atento, de estar em alerta, sempre foi o meio que sempre esteve com o homem. E falar de vigilância é falar do estado de quem permanece em alerta. Falar de vigilância é falar do estado de quem permanece em alerta, de quem age com precaução para não correr risco. Isso é vigilância, estar acordado, é estar em alerta, é estar despertado. Isso tem a ver com a vigilância. Imagine um mundo sem vigilantes. Imaginemos ainda um mundo sem vigilantes. Um mundo sem esses heróis com fardas e que muitas vezes são desprezados. Um mundo sem um mundo, um mundo sem um lugar seguro por causa desses agentes. Imaginemos que o mundo não haja vigilantes. Imaginemos que esses vigilantes não existam no mundo. Como é que o mundo estará? Creio que o mundo estará de pernas para cima, de cabeça para baixo, totalmente desordenado. Porque os vigilantes é que colocam a ordem no país. Os vigilantes é que colocam a segurança, a proteção em um certo patrimônio, é uma certa instituição. Uma instituição sem um vigilante é uma instituição frágil, que qualquer pessoa pode ter acesso. O mercado, uma loja sem um vigilante, é uma loja totalmente insegura. É uma loja que a qualquer momento pode ser invadida pelos intrusos. Então, os vigilantes estão ali para cumprir um grande papel, uma grande missão, que é de proteger o patrimônio que lhe foi proposto para controlar. Então, essa é a função do vigilante. Então, imaginemos que o mundo em que nós estamos, o mundo em que vivemos, nos locais em que frequentamos tanto lojas, escolas, tantos mercados formais, tanto os supermercados como quero, há vigilante aí. E qual é a missão de vigiar? Simplesmente para vigiar, para ver qualquer ato suspeita, ele possa entrar em contato com as autoridades competentes, para que essa pessoa seja presa. Então, é dali que em qualquer lugar onde nós formos, vamos encontrar um vigilante, um segurança, um guarda. E esse guarda que vai estar aí presente na porta, não é simplesmente por uma fantasia, não é, não está aí simplesmente por uma figura de estilo para enfeitar aquela loja, ou aquele recinto, não. Ele está aí para cumprir uma missão, que é para proteger aquele lugar, para estar em alerta, para estar despertado com qualquer coisa que acontece ao redor. Esta é a missão do vigilante. E quem é o vigilante? Quem é o vigilante? O vigilante é aquele que é a primeira linha de defesa contra os intrusos. Aquilo que nós dizemos aqui, que o vigilante é a primeira linha de defesa. Ele está aí para defender o patrimônio que lhe foi incumbido, que lhe foi dado, essa responsabilidade de proteger esse patrimônio. O segurança, os angostegos que nós vemos nas lojas, os angostegos que nós vemos nos supermercados, como já dizemos aí, eles têm a principal, a primeira missão desses, segurança, desse vigilante, é proteger, é defender aquilo com unhas e dentes. Quem é o vigilante? É aquele que possui um treinamento especializado para lidar com situações de risco, emergência. O vigilante, quando nós olhamos para a própria nossa nação angolana, em muitos sítios são assaltados, muitos lugares como loja, não é? Os exemplos que eu dei aqui na agência da UNITEL, bares, escolas, instituições são, são alvos dos ladrões e são facilmente penetrados por esses agentes do mal, que são os ladrões, simplesmente por quê? Porque os vigilantes que aí estão não são treinados, não são treinados, não passaram numa formação, não passaram numa, num discipulado no que concerne o próprio treinamento para ser vigilante. Alguns que estão no banco ali de pé, os ângulos secos, os seguranças que estão, os vigilantes que já estão, alguns nem passaram nessa formação, nem estudaram para isso. Eles simplesmente conhecem alguém e lhes dá. Conhecem alguém, o que acontece? Conhecem alguém e depois, depois de conhecer alguém, por falta de emprego, então conseguem aquele lugar e ficam simplesmente ali. E nem conseguem manusear bem a arma, não conseguem dar conta, não conseguem desconfiar de quem suspeita ou não. Por quê? porque não passam num treinamento. Então, o vigilante, a segunda característica, é aquele que possui treinamento especializado para lidar com situações de risco e emergência. quer isto dizer, que o vigilante não pode ser qualquer fantoche, já disse aqui, o vigilante não pode ser qualquer fantoche, não pode ser, nem pode ser qualquer boneco de cerâmica, ou seja, eu só peguei esse fulano aqui porque não tenho emprego, vou lhe colocar para ser vigilante, irmão, é assim, há que saber, tem estratégias próprias, de igual modo que você não vai colocar qualquer pessoa a dar aula, a dar uma turma, a dar aula, é de igual modo que você não pode colocar qualquer pessoa a ser um vigilante, tem de passar de uma formação num treinamento especializado, é ali onde ele vai aprender como disparar uma arma, como manipular as ordenanças, o cenário, as ações do inimigo, então o vigilante tem de passar de uma formação, num treinamento, então de igual modo também é assim o vigilante cristão, irmão, se você diz que você é cristão, desculpa dizer, irmão, é assim, eu não posso aqui, ou não posso aqui guardar as verdades, não é imputar algumas palavras não, se você me diz que é cristão, homem de Deus, mulher de Deus, alguém que serve a Cristo, não é? E todo aquele que serve a Cristo é um vigilante, é um atalaia, quer falar isso, que todo cristão é um atalaia, um vigilante, e na perspectiva de você ser um vigilante, creio que Tiago fala isso, ou Pedro, que diz que, é que diz que, diz, já é despertar, o diabo, o vosso adversário, anda ao redor junto com o boião, mostra totalmente que, todo cristão verdadeiro, não importa, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, todos são chamados, todos são vigilantes, está bom, e se você me diz que você é vigilante, e você não passou, em um treinamento especializado, qual treinamento especializado, irmão? Aqui no treinamento especializado, onde eu estou a me referir, é simplesmente você vir aqui à igreja, e preencher o teu cartão, de dízimo, não é isso, no treinamento especializado, que eu estou a me referir, não é você todos os dias, chegar à igreja, aos domingos, ser a primeira pessoa, não é isso, o treinamento especializado, do crente, do cristão, do vigilante cristão, irmão, não é bater ficha, não é, o treinamento do vigilante, cristão, primeira coisa, que eu disse aqui, o vigilante, tem de ser alguém, que possui treinamento especializado, qual é o treinamento, do vigilante cristão, então, aquele que não soneca, durante a noite, e começa a cochilar, não, que não dorme, que dia após dia, está-se de pé firme, em controlar, qualquer ato suspeita, então, qual é, esse treinamento, Paulo chama isso, de estrada de Damasco, Paulo chama, esse treinamento, esse treinamento, especializado, do vigilante, ele chama de, estrada de Damasco, você encontra isso, em atos, treinamento do cristão, é o vigilante cristão, esse treinamento, especializado, é, primeiramente, a estrada, de Damasco, o que é a estrada de Damasco, aonde Deus te tirou, todo vigilante cristão, todo cristão, sabe aonde Deus lhe tirou, aonde Deus lhe resgatou, no seu estado, mais pútrido, quando ninguém, estava a te olhar, quando você, estava podre, você diz, Deus, aqui vou morrer, então, todo cristão, verdadeiro, passou nesse treinamento, especializado, é ali, que Deus, forma especialistas, é ali, que Deus, forma homens, e mulheres, de Deus, irmão, eu te pergunto, você sabe, onde Deus lhe tirou, se você, não me conseguir, responder isso, irmão, então, você não é cristão, desculpa dizer, se você, não consegue, me responder, aonde Deus lhe tirou, porque, todos sabem, onde Deus lhe tirou, em algum lugar, se é na bebedice, na fofoca, na cangonha, na bruxaria, todo mundo sabe, um dia, na doença, Deus sabe, onde lhe resgatou, se você, não sabe, irmão, então, você, simplesmente, é um vigilante, é um vigilante, simplesmente, falsificado, porque, o vigilante, ele passa por um treinamento, especializado, imaginemos, irmão, alguém, que passa, ou alguém, que fica, de segunda a sexta, a pintar as unhas, e a correr atrás, da casa das apostas, e das novidades, do mundo, que não lê a sua Bíblia, com frequência, e que nem, tampouco, tem uma vida, de oração, pensa, que o tal, vai permanecer, acordado, por muito tempo, Jesus, antes de enviar, os seus discípulos, ele, os treinou, os facultou, de capacidade, de habilidades, para aqueles, quando forem ao campo, eles vão saber, vão saber, manipular, certas realidades, então, Jesus, não se fala, vamos já pregar, não, Jesus, os instruiu, segundo a teologia, diz que Jesus, os instruiu, os seus discípulos, durante três anos, durante três anos, que os instruiu, é treinamento, para ser soldados, homens de vigor, homens de força, então, é isso que Jesus Cristo, fez, só depois disso, então, os discípulos, foram onde? foram pregar, e assim, eles tiveram um treino, com o mestre, outro aspecto, quem é o vigilante? O vigilante, é alguém, que está sempre em alerta, sabemos aqui, que está sempre em alerta, e que faz rondas, olha isso, ele não basta, só estar em alerta, ao vigilante, ele faz o que? Faz rondas, o que é rondas? Ele gira assim, durante a madrugada, ele gira, ele gira, fazer rondas, para quê? Por quê? Para detetar, qualquer atividade suspeita, ainda quem lê, segundo as coríntios, 13 e 5, essa ronda, que nós estamos, oferecendo para a vida cristã, aqui, é numa vida particular, fazer uma autoanálise, diariamente, da sua vida, se você está a vigiar, ou não, então, um dos aspectos, aqui, do vigilante cristão, ele faz, autoexame, ele faz, essa ronda, essa ronda, regular, frequentemente, qualquer ronda, você vai se verificar, você não dorme, você aproveita, depois, acorda, o vigilante cristão, e depois, vai fazendo a ronda, espera, espera aí, como é que está, minha vida cristã, de lá para cá, como é que está, a minha vida cristã, o meu vigor, será que as forças, que eu tenho hoje, é o que eu tinha ontem, será o tempo, que eu dedicava a Deus, é o mesmo tempo, que eu dedico hoje, será que as minhas orações, estão igualmente, de ontem, são igualmente, de hoje, será que a minha devoção, o meu sentimento, de amor, com o Senhor, com o próximo, é o mesmo de ontem, aumentou ou diminuiu, será que eu estou na fé, e se Cristo vem hoje, será que eu vou para o céu, essa, é a própria ronda, do vigilante cristão, que faz, é assim, uma auto, um auto exame, e muitos ficam, se esquecer, desse auto exame, ficam mais, analisar a vida da fulana, não é fulana, da fulana, não é que é colar, irmão, Jesus fala isso, olha o cisco, ou a trave, que está no teu olho, é um auto exame, outro exame, quem é o vigilante, aquele que gasta, a sua vida, para salvar, salvaguardar os outros, para o vigilante cristão, salvaguardar a sua própria vida, é você, é você, que é você, é você, crescer na graça, e no conhecimento, ou seja, crescer em oração, e na leitura bíblica, você salvaguarda a sua própria vida, e também salvaguardar a vida dos outros, é a intercessão, intercessão, irmão, o irmão tem intercedido por seus irmãos, o irmão tem intercedido por seus pais, por seus filhos, por seus avós, pelas pessoas da vigiança, não é, por esse governo caído, que aí está governando, agora você tem intercedido para isso, irmão, então é isso, o vigilante cristão, ele salvaguarda a sua vida, e também salvaguarda a vida dos outros, que é a própria oração, que é a própria intercessão, depois temos aqui, outro aspecto, quem é o vigilante? Aquele que também colabora com outros profissionais de segurança, ou seja, o vigilante não fica só sozinho, de pé, não, ele colabora com outros profissionais de segurança, quais são os outros profissionais de segurança? Muito, muito fácil, irmão, muito fácil, temos a polícia, os bombeiros, temos a equipa médica, os vigilantes são assim, e para o vigilante cristão, quais são, ele colabora com outros profissionais, é assim, o cristianismo não se faz em particular, o cristianismo é um coletivo, Paulo diz assim, levar a carga um dos outros, e assim cumprirás a lei de Cristo, então irmão, sozinho você não vai para o céu, o cristianismo é assim, pega aqui, pega aqui o outro, começam a se arrastar assim, até quando chegam, é assim, então, o cristão, o vigilante cristão, ele quando está cansado, está sem força, ele vai procurar outro irmão, irmãos, peguei, irmão, estou cansado, irmão, não consigo mais caminhar, não tenho peixe para andar, estou sem braços para servir a Deus, irmão, eu peguei, estou cansado, então o irmão vai te dar o braço, vai te dar força, vai te ajudar, o cristianismo faz assim, em coletivo, olha para a igreja primitiva, e assim, esse pega aqui o outro, pega aqui, pega aqui o outro, você está a caminhar, se você tentar fazer um cristianismo isolado, só para ti, irmão, você vai sucumbir, você vai fenecer, padecer, morrer, é por esse arranque, existe igreja, depois, a última característica, o vigilante, é aquele que é equipado, né, o vigilante, é aquele que é equipado, com dispositivo de comunicação, para entrar em contato, com outras, com autoridades competentes, o vigilante, é aquele que é equipado, com dispositivo de comunicação, para entrar em contato, com as autoridades competentes, como a polícia, os bombeiros, ou serviços de emergência médica, o vigilante é isso, ele é equipado, vamos só ver os vigilantes, tipo do quero, eles têm, eles têm, tem, tem dispositivo de comunicação, pequena coisa, tem um intruso aí na porta, ele, ele está com a roupa tal, preta daqui, apanhou esse gajo, mostrando a porta a sair, falei, garoto, vocês me viram como? já tem um outro que deu, o sinal lá, deu para o que? foi um outro desse dispositivo, então, o vigilante, ele é equipado, com esse dispositivo de comunicação, para entrar em contato, com outras autoridades, e para o cristão, para o cristão, ou o vigilante cristão, qual é esse dispositivo, irmãos? Que entra em contato, com outras autoridades, não tem mais, a oração, só, para o vigilante cristão, a oração, é o dispositivo, de comunicação, para entrar, em, 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 em conexão, com, com, com a maior autoridade, que é Deus, quando você ora, você entra em contato, com Deus, tudo que te acontece, em sua vida, então, você ora, você tem um dispositivo de, de comunicação, que Deus te concedeu, que é oração, irmão, tudo que acontece contigo, fraqueza, você ora, alegria, você ora, muito de luto, você ora, é a partir da oração, que você vai receber, vai receber, que vai receber, vai receber, as bênçãos de Deus, as respostas de Deus, se você não é um cristão, que ora, e me diz que é cristão, mas não ora, irmão, você não é cristão, se você é alguém, que não fala com Deus, ficamos aqui a se mentir, não fala com Deus, não ora, não tem uma vida de oração, irmão, como existe um cristão, um subordinado, que não conhece o seu chefe, que não fala com o seu chefe, não existe isso nos trabalhos, você tem que conversar com o seu chefe, então também, de igual modo, o cristão, ele tem uma vida de oração, irmão, que é o próprio dispositivo, tudo o que acontece, o seu orador, ele fala, comunica com Deus, Deus, hoje me aconteceu isso, me aconteceu isso, Deus, daqui vou sair, que o Senhor me proteja, Deus, em casa não tem comida, por favor, conceda, que vem aqui, que o Senhor, que a tua graça, dê aqui, e amantimento, então isso, irmão, Deus atende a oração, Deus atende, o Deus que atendeu Elias, Pedro, Paulo, é o mesmo Deus que nos atende, o Deus que criou, Adão, é o mesmo Deus que nos concedeu, e que nos criou, o mesmo Deus que criou, que criou Davi, que ergueu Davi como rei, é o mesmo Deus que nos tem, nos dá dúvida, irmão, todas as dificuldades que você atravessa, peça esse Deus, peça em oração, peça chorando, olha o que aconteceu com Ana, o que aconteceu com Ana, ele vai falar que Ana era uma mulher, que era, não sequer as urbada, era a steira, então o que ele faz, ela diariamente estava no templo, orando para Deus, até o Sartre quando ele falava, você está bêbada, eu falava, não estou bêbada, então isso, irmão, a oração, faz mover seus e terra, e aí, Amém.